eu quero colocar criar o segundo o segundo modelo Ficube segundo é uma variação da primeira que são médios móveis com mais um indicador então vamos primeiro chamar aquele que a gente fez carregar o modelo de treinamento Ficube abri ele e vamos salvar ele de novo com outro nome vamos salvar esse modelo médio móvel 34, 144, 610 porque exatamente o que é o médio móvel 34 144, 610 lembrando que eu posso entrar aqui nas propriedades clicar aqui exibir indicadores no eixo de preço ok e lá do direito aqui agora você percebe que os valores desses indicadores apareceram na escala de preço então você sabe agora que se o preço voltar para o médio móvel 144 quem sabe você vai ter uma compra por aqui se o preço fizer algo assim você pode pensar em uma compra quando ele toca na média e você sabe que o por enquanto o valor dessa média é 62,952 agora nós vamos colocar mais um indicador para poder ver alguma coisa de força nesse modelo então clica com o botão direito vai para edicionar indicador entra no Ficube e vamos colocar Santo Banda vamos incluir Santo Banda aqui Santo Banda eu vou puxar ele aqui primeiro eu acho que ele não vai ser tão visível porque esse é um Santo Banda para fundo preto agora sim eu acho que ele vai ser visível agora visível agora ok então vamos vamos incluir ok ele já vem com Fractal 17 1772 na Banda clica em ok e incluir ou fechar agora nós temos o Santo Banda aqui é realmente ele está um pouco fora por causa dos fundos diferentes então a gente pode clicar dentro duas vezes fazer esse fundo mais escuro esse prato mais escuro fazer ele mais grosso ah não ah sei 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 então fazer ele um pouquinho mais escuro fazer ele mais grosso e fazer talvez a Banda um pouco mais transparente ok ok interpretação do Santo quando o preço está quando o Santo está verde acima de uma Banda verde isso significa força para cima aí você pode perceber um bom trade um bom trade um bom trade força para cima Santo verde acima da Banda verde quando ele está vermelho abaixo da Banda Banda vermelha é queda com força quer uma boa venda lá uma boa venda aqui e isso é como você vai interpretar força ok agora tem outras maneiras que você pode brincar com Santo se você clica nele duas vezes e abre ele assim pode simplificar tirar a Banda colocando tudo em 17 aqui e quando você faz isso você vai perceber que em vez de ter tirar os desenhos aqui em vez de ter uma Banda você vai ter uma linha só essa linha aqui seria que a gente chama de gatilho e isso mostra força isso foi parecido não todos todas as variações de do MACD que o Igor utiliza o difusor que o André criou na verdade são variações de indicadores FICUB que eu ajudei eles criarem quando saem de trade ao vivo então antes do André colocar mais uma linha para o difusor ficar parecido com o santo era uma linha só e essa uma linha só é que um gatilho que mostra para a gente direção e força então você pode modificar santo santo banda para virar simplesmente o santo com uma linha de gatilho o gatilho e que a interpretação é um pouco mais simples dessa maneira e depende do seu estilo do seu gosto ali se a gente voltar para dar uma olhada aqui você vai perceber que é interessante abaixo do gatilho aqui você vai procurar venda aqui você vai procurar venda mesmo com o preço entre as linhas a gente sabe que o preço entre as linhas significa consolidação mas o santo está dizendo cara procura venda quando é que a boa venda aparece quando as linhas as médias móveis alinham numericamente para baixo 34 abaixo de 144 abaixo de 610 com santo abaixo da banda aí de repente começa a cair começa a cair aqui começa a cair aqui faz o repique cai aqui como é que é que começa a ficar difícil a nossa venda porque a nossa venda difícil aqui porque agora o santo ficou acima do gatilho do gatilho então qualquer venda vai ser difícil mas também você não quer comprar porque você está no meio aqui das médias e ainda está as médias alinhadas numericamente para baixo 34 abaixo de 144 abaixo de 610 então as médias aqui estão dizendo para você procura venda procura venda e o santo está dizendo mas você não tem força para baixo para baixo sua força é para cima e quando as médias querem cair e o santo quer subir você vai ter muita dificuldade de fazer qualquer trade interessante mas depois quando o santo vira de novo para baixo e as médias todos estão alinhados para baixo a tendência de baixa retoma e você tem um bom trade ok então isso realmente é uma maneira de interpretar direção e força o que você realmente quer fazer é pegar as médias e o santo trabalhando juntos vamos ver se a gente consegue ver outros indicadores aqui outras situações vamos tirar os desenhos aqui e vamos procurar outras situações onde a gente tem todo mundo trabalhando juntos todo mundo trabalhando junto por exemplo olha aqui olha essa situação aqui qual é o problema com essa situação aqui aliás me lembra de mudar a maneira que está desenhado esse elipse aqui mas qual é o problema aqui bom vamos ver o problema seguinte olha só vamos fazer um pouco de trabalho aqui é pra comprar aqui é pra comprar aqui aí você fala bom o santo está acima do gatilho então pelo santo posso comprar ah é mas qual o problema com as médias aqui primeiro estou no meio das médias meio das médias uma consolidação consolidação preço não vai lugar nenhum e quando você percebe aqui que 34 está abaixo de 144 e 144 está abaixo de 610 as médias estão numericamente alinhadas para baixo então as médias querem cair e o santo quer subir então vai ser um bom trade provavelmente não vai ser um bom trade aí ele acabou subindo fortemente surpreendendo todo mundo o santo deixou subir mas as médias estavam alinhadas de uma maneira muito esquisita sempre você vai comparar como as médias estão e onde é que as médias começam a alinhar de novo para cima quando é que o preço sobe acima de todas as médias e o santo também dá uma compra aqui aí o preço realmente tem uma boa compra e como seria uma boa compra aqui porque a gente não compra novos fundos e aqui era um dar um para cima dois para baixo o início dá um dar três depois caiu comprou caiu até a linha 144 santo virou para cima e o preço continua subindo então sempre você vai procurar uma situação onde a gente tem as médias falando a mesma coisa e o santo falando a mesma coisa só que entre os dois indicadores o mais importante sempre é o próprio preço as médias tem prioridade em cima do santo por isso preço fica acima do santo sempre para você lembrar que a prioridade sempre é preço vamos tirar os desenhos aqui vamos para o gráfico por exemplo de mini índice no gráfico de 4 minutos de hoje ok o gráfico de 4 minutos de hoje vamos lá atrás vamos lá atrás e ver aonde a gente tem uma boa operação primeiro eu te pergunto qual é o problema com toda essa situação aqui qual é o problema aqui você tem que olhar lá simplesmente e entender se esse gráfico realmente está feio porque eu não tenho as médias alinhadas numericamente ele tentou aqui ele tentou fazer as médias alinhadas ele tentou fazer o preço acima de todas as médias mas qual era o problema aqui tentou aqui tentou aqui tentou aqui tentou qual era o problema o santo não estava legal olha aqui santo abaixo santo esquisito aqui santo esquisito aqui santo esquisito aqui santo esquisito aqui o santo esquisito porque esse aqui não foi para a lua porque o santo estava esquisito e aí ele tentou aqui quando as médias alinharam para cima o santo também tentou preço foi e logo depois voltou e qual era o problema todas as médias alinhadas quando todas as médias estão alinhadas a gente pode formar um leque para cima ou a gente pode formar um leque para baixo podemos formar um leque para cima ou podemos formar um leque para baixo concorda comigo? e qual foi o sinal que o preço eventualmente deu ele escolheu para cima acima de todas as médias santo foi acima depois o preço voltou e beijou a primeira média quando a gente tem 34 acima de 144 acima de 610 e o santo também verde que o opa verde que o preço fez subiu esse foi um bom trade depois e andou de lado um pouco santo abaixo da banda quando o santo virou acima da banda e o preço acima das 3 com 34 acima de 144 acima de 610 e o preço acima de todos ele andou de novo aqui então isso é uma situação de proibido vender pura tendência de alta proibido vender pura tendência de alta com santo colaborando com santo colaborando aí começa a andar de lado andando de lado o que o santo está fazendo caindo uma consolidação até o santo vira acima da banda de novo e o preço acima de todas as linhas começa a subir e aqui aí já começou a ficar esquisito por aqui porque o santo também ficou esquisito aqui então você quer pegar um trade bonito você tem que pegar o santo e o preço trabalhando juntos santo 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 acima do gatilho com o preço acima das três médias ou santo vermelho abaixo do gatilho com o preço abaixo das três médias e aí você pergunta pra você mesmo aqui isso é uma coisa bonita sobre tendência e acreditar na tendência ou não eu te pergunto nessa situação toda essa situação aqui a gente teve por exemplo 34 abaixo de 144 abaixo de 610 e a resposta é não nunca teve a situação de todas as médias alinhadas numericamente pra baixo durante toda essa subida aqui e a grande pergunta que você precisa fazer é o seguinte é mais fácil a gente ter uma tendência de alta ou é mais fácil a gente ter uma tendência de baixa porque os dois não são iguais e eles nunca vão ser iguais você não pode ter uma tendência de alta que também é uma tendência de baixa e vice-versa agora você pode ter uma consolidação onde você não sabe que o preço vai fazer mas quando está em tendência de alta a gente sabe e a gente sabe também pra ter tendência de alta a gente tem que ter 34 acima de 144 acima de 610 e a pergunta simples é é mais fácil a gente retomar tendência de alta aqui ou é mais fácil a gente entrar em tendência de baixa e a resposta é sempre quando a gente tem as três médias alinhadas pra cima vai ser mais fácil voltar em tendência de alta porque pra voltar em tendência de baixa a gente tem que alinhar esse azul aqui com dourado aqui e o prateado aqui o prateado não tem como subir aqui ele vai ficar mais ou menos por aqui então não tem como o prateado cruzar pra cima é muito difícil gente é muito difícil a gente ter um alinhamento de 34 azul abaixo de 144 abaixo de 610 porque pra isso acontecer pra isso ter que cair pra provavelmente ir a subir fazer alguma coisa assim pra essa linha subir pra essa linha cair e pra depois essa linha cair também então você sabe cara pra ter uma tendência de baixa no momento que eu estou em condições de fazer tendência de alta pra eventualmente ter uma tendência de baixa eu vou precisar de muito movimento de preço e muito tempo também e durante todo esse processo eu vou estar numa situação dificílima de consolidação onde o preço sobe o preço cai o preço sobe o preço cai pra alinhar esses médios móveis pra baixo eu vou precisar de muito movimento de preço e muito tempo então cara não tem pressa agora de vender aqui porque não tem como ter tendência de baixa sem ter muito tempo e muito movimento de preço em consolidação então muitas vezes gente o que você precisa simplesmente perguntar é que o que que é mais fácil acontecer está em tendência de alta é mais fácil que a tendência de alta vai continuar tendência é uma festa onde a gente ganha dinheiro e o mercado age de uma maneira de a gente continuar ganhando dinheiro os profissionais gostam de ganhar dinheiro então quando entra em tendência de alta continua em tendência de alta quando entra em tendência de baixa continua em tendência de baixa e nunca tendência de alta e tendência de baixa são a mesma coisa não tem como ser então você sempre tem que perguntar pra você mesmo o que que eu quero fazer aqui eu quero comprar por quê porque é mais fácil voltar para tendência de alta do que entrar em tendência de baixa e quando você pergunta isso sempre durante o dia você vai sempre tentar ficar no lado correto da tendência e quando você fica no lado correto da tendência você